Fala galera, Barba Ruiva aqui na área diretamente com a lourinha ali atrás também e hoje a gente vai contar pra vocês como que a gente prepara o nosso Bulletproof Coffee Então hoje estamos falando diretamente de Trancoso, pico com onde a gente vai se casar lugar super especial, chegamos algumas semanas antes aqui pra curtir o local essa casinha aqui é a nossa, onde vamos ficar alguns dias antes do casório e resolvi aqui fazer pra vocês esse vídeo porque a maior galera pergunta o que vocês fazem de manhã no ritual matinal, vocês tomam um café maluco lá que eu nunca entendo o nome e tal, então vamos revelar aqui no detalhe como funciona e o porquê desse café ser tão importante na nossa alimentação Vamos lá, agora vamos fazer uma pequena demonstração, explicação desses ingredientes mágicos aqui desse café de maluco Vai, fala aí, tô te filmando, pô Vai, vai, vai Então, a gente usa manteiga ghee, essa aqui a gente comprou na Índia então não sei se vai achar no Brasil e essa aqui, e óleo de coco Calma, calma, manteiga ghee acha tranquilamente no Brasil, qualquer lugar e tal Eu falei que não sabe se vai achar no Brasil Essa daí, aqui é da Índia Essa daqui, mas você acha em qualquer lugar, aqui lá no Rio você acha no mundo verde, em supermercado, é fácil de achar Essa aí é um pouco mais cara, né? É, essa aqui foi super baratinha que foi lá na Índia E esse aqui é o óleo de coco, eu infelizmente estraguei a embalagem, acho que é do coco, eu não sei qual é Não patrocinou o filme, né? Então não vou mostrar a marca mesmo não, é isso aí Mas jogou, eu joguei fora, mas qualquer óleo de coco, eu uso aquele cobra também, enfim, tem vários E esse daqui é o liquidificadorzinho que a gente usa, que ele é super portátil, a gente, como a gente tem essa vida nômade, fica mais fácil pra gente Isso a gente comprou no Instagram, né? Foi o quê? 30, 20 dólares, sei lá, né? 15 dólares É, eu não lembro, mas se você olhar no Mercado Livre você acha, não sei se tem necessidade, eu prefiro fazer no grande Mas como a gente viaja, é sempre bom ter esse pequenininho que dá pra fazer E eu já pifei dois liquidificadores por conta da voltagem E esse aqui não tem problema porque é USB, então ele é perfeito pra gente Pode crer Então eu fiz um café aqui normal, a gente gosta de tomar café extra forte Café normal, puro, sem açúcar, sem nada E aí eu taco ali café aqui Uma xícara? É, o ideal são 200 a 250 ml Eu geralmente bolo 250 que a gente gosta muito Aqui é pouquinho porque esse liquidificador vaza um pouco, mas depois eu dou uma complementada E aí no próprio medidor lá do liquidificador costuma ter, né? É, eu geralmente vou pelo medidor do liquidificador Quando é o grandão A gente tá fazendo nesse pequenininho porque é o que a gente geralmente usa Mas até aqui tem esse grandão, ó Tá vendo que tem 500 ml Aí só você botar até aqui pra gente 250 Quando é pra uma pessoa 250, que aqui eu tô fazendo pra uma só E 500 quando eu faço pra mim e pro Ian É, e sempre sou eu que faço café, né? De manhã Mas hoje só para demonstrarmos aqui eu convidei a Thaís Essa colher não vai entrar Ó, geralmente eu uso uma colher Se for muito grande eu não encho tanto Mas como é essa pequena Eu acabei já jogando aqui Mas aí o Ian recebeu uma mensagem e travou o vídeo Mas eu vou te mostrar a porção É essa aqui, ó Eu capricho bem quando a colher é pequenininha Essa aqui é pequenininha Se for essa grande aqui Eu já não encho tanto Então já tá aqui, aqui dentro, tá? Aqui, ó Mostra aqui, mostra aqui, mais perto Vê se dá pra ver Show A bolha de gordura É, mas é a gordura boa É, então deixa eu explicando o porquê disso daí, né? Então, Thaís você mostrou Manteiga ghee e óleo de coco É, mostra aí também a quantidade de óleo de coco Mesma quantidade pro óleo de coco Só que a... Eu uso a mesma colher, tá gente? Não tem frescura porque a gente termina com Um pote desse aqui em uma semana Porque somos dois E aí é só bater E aí vou deixar o Ian falando aí pra vocês as vantagens Isso, quando você bate aí Isso Mas basicamente É... Qual é a grande diferença? Quando a gente toma um café da manhã normal Com pão, bastante carboidrato e tal A gente... O carboidrato, ele entra Ele funciona como fonte energética De curto prazo, vamos dizer assim Então você precisa repor o tempo todo Já a gordura É boa, né? Aqui, não tô botando óleo pra dentro Tá, óleo de cozinha e tal Aqui É manteiga ghee e óleo de coco Elas são consideradas gorduras Muito saudáveis E aí é como se você botasse uma... Uma tora de madeira Na fogueira E aí aquilo dali vai dando energia Por muito mais tempo Então você não precisa Ficar o tempo todo comendo novas coisas Ou se alimentando novamente Pra te dar esse potencial energético Então isso daí já é suficiente A gente tomando Sei lá, por volta das sete, oito horas da manhã Consegue segurar a bola legal Até mais ou menos o horário do almoço Então isso, além de nos manter O nível energético lá no alto Ele também ajuda muito Na questão de emagrecimento, né? Porque você não fica comendo um monte de merda e tal Aí a gente foi conversar com a nossa nutricionista também Pra entender um pouco melhor E ela falou que cortar carboidrato total Não era muito recomendado Então a gente acaba botando uma frutosezinha Come um mamãozinho Eu tenho comido um abacate Com mel e tal Então eu não fico apenas nisso Mas eu complemento com uma frutinha Algo bem mais saudável E aí ele fica lindamente cremoso Todo mundo fala Caralho, tá maluco Tomar manteiga no café Isso é coisa de louco Vai ter gosto de merda e tal Mas na verdade ele fica parecendo com um caputinozinho, né? Então toma aí Faça a carinha daquela loura lá da Globo Qual? Qual o nome? Dá aqui e entra debaixo da mesa Ah, não, não lembra? Isso, vai, vai, vai Vai, 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 vai Toma aí, cara Mostra o bigodinho É óbvio Senão o nego não vai acreditar Ai, maravilha Diz aí, Buda É ou não é bom? Vale ou não vale? Não, é muito bom E como vocês viram O nosso liquidificador tá quebrado A gente comendo outro Por isso que eu botei um papelzinho aqui pra segurar Exato Fizemos como a vida real, né? A vida como ela é A gente faz as viagens aí E é isso Mas ó, é isso daí Dicasinha Rec Rec matinal Rec da alimentação Porque o Bullets a gente toma Quanto tempo? Dois anos já? Dois anos já Dois anos Praticamente todos os dias Só quando a logística fica complicada De não conseguir comprar guia Ou levar na viagem e tal Mas em geral É isso aí Ó galera Mas aqui também Só pra deixar claro Que isso daqui Tem sido fruto de estudos nossos Experimentos Nos nossos próprios corpos Então A melhor coisa que você deve fazer É ir num especialista Seja um nutricionista Seja um orto-molecular Enfim O que for Mas alguém que Saiba Do que tá falando Saiba Desse conhecimento aí Sobre biohacking Saiba mais Sobre nutrição Porque cada organismo É um organismo específico Então não considere isso daqui Verdade absoluta Faça sua pesquisa Faça seus experimentos Tenha um acompanhamento De especialista Porque assim você minimiza As chances de dar ruim aí E assim você vai conseguir Ter uma dieta Muito mais equilibrada Porque não adianta Apenas o bulletproof Você precisa olhar Pra todos os outros aspectos Então isso daqui É só uma pontinha Do iceberg Pra te ajudar A ter mais energia No dia a dia Espero que a dica Tenha sido boa aí Pra vocês entenderem Como funciona Essa maluquice Desse café Prova de balas Bulletproof E a Laurinha aí Tem a dica final Pra mensagem final Dica, dica, dica Se você curtiu Bota aqui o joinha Aqui embaixo Se inscreve no canal Eu não falo assim Joinha Mas eu que estou falando Ah tá Tudo bem Você falou que ia falar Que nem eu falo Pô joinha Como é que você fala? Sei lá Antes curtir Deu seu like Se você curtiu Deu seu like Se inscreve aqui no canal Deixe seu comentário Aqui embaixo No canal é fácil Porque vai aparecer Uma bolotinha aqui do lado Então é só você clicar Você vai conseguir se inscrever E se você curte vídeo Com essas pegadas de hack De produtividade Tá mandando bem Tá, vai continuar Aí você Aí tem uns vídeos aqui Na lateral Aqui ou aqui Que eu não sei onde é Que vai aparecer Que vão ter outros vídeos aí Pra você assistir É isso Um beijo Valeu galera E aí A CIDADE NO BRASIL